Olá, eu sou o Vinícius Cantuária, estou aqui no canal Canto da Música para explicar, para contar para vocês um pouquinho da história do Só Você. Eu estava em Angra, na casa de um grande amigo meu, fui passar um fim de semana e estava um pouco caído, porque tinha conhecido uma menina um tempo atrás, me apaixonei por ela. Mas coisas da vida, a gente não se conectou mais e foi muito difícil esse momento para mim. Ela falou, caroto, então, meu Deus do céu, como é que eu vou falar com essa moça? E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, eu quero só você, sabe? Peguei o violão e comecei a escrever. E é uma música tão simples, mas muito verdadeira. Conclusão, fiz a música inteira em Angra, na casa desse meu amigo, o Dr. André, um cara, meu irmão. E voltei para o Rio na segunda-feira, e segunda-feira era o dia da pelada do Caxinguele. E aí, antes de começar o jogo, eu tinha gravado numa fita cassete pequenininha, eu levei o cassete comigo e mostrei para o Dádio. O Dádio falou, cara, essa música é muito legal. Bom, aí passa o tempo, eu assino um contrato com a IMAI, eu já tinha gravado os dois discos na RCA Vitor, e aí assinei um contrato para fazer três discos na IMAI com o meu amigo Jorge Davis. E aí eu comecei a gravar, nem me lembrei dessa música. Aí, quase acabando o disco, eu falei para o Maírton Bahia, olha, Maírton, eu estou com essa música aqui já há um tempo, o que você acha? Vamos gravar. A gente gravou sem pretensão nenhuma, você não sabe nunca o que pode acontecer quando você faz uma música e grava essa música. Cara, e foi aí um sucesso incrível. Na realidade, eu mandei um recado para ela, porque eu queria que ela escutasse essa música e voltasse atrás e pensasse bem que a gente poderia ter ainda, continuar com alguma coisa, mas não rolou. Não rolou isso, mas rolaram outras coisas que foram maravilhosas. Sabe, eu consegui colocar essa música no Brasil, o Brasil cantou essa música comigo. Então essa é a história do Só Você, é uma história real. Demorei muito para te encontrar e agora eu quero só você.